Música 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 Puta merda, cara Música 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 Mano, eu já quero até acabar com o mundo Alguém entende, ali em Lina? Alguém entende? Oh, entende, ali em Lina Alguém entende? Puta merda Entende, 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 peraí, 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 vira aqui, peraí, o que que foi? Vem cá, vem cá, vem cá. Por que que ele falou que ele tá bravo? Ele foi gravar muita bagunça, tá muito barulho. Pede então pra ele levantar, porque, pede pra ele levantar, que ele tá bravo. Tem que ser na língua dele. Ele é assim, cara, pra... Cara, eu não falei e eu não falei e eu não falei. Não, eu não falei, não, não, não. Não, mas é de ficar... Ele é assim, cara? Não, Pedro, e ninguém tá entendendo. O que ele tá falando pra ele que você falou pra ele? Eu tô pedindo pra ele ficar calmo. Calma. Não, 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 não. Quem é? O que que ele falou? Ele tá... muito barulho. Tem que parar, melhorar, parar de vir. Tá, tá, tem que parar de vir. A gente está nos quadrões aqui, peraí, peraí. Pergunta quantas naves ele veio aqui. Onde ele tem que ir arrancar? Lá está no meu balde. Acabou a gente. Quantas? Cinco. Cinco. Pergunta onde ele está se botando. É, onde ele parou as naves. Linha a onde ele vai vir de jane. A nave, o balde, o de jane. Está mudando. Aonde? Ele vai falar na parte de cima. Na parte de cima. No teatro mesmo? É, puta merda. Então... Ele... O que ele está falando? Ele está preocupado. E aí, o senhor aqui? Não, olha ele não. Ele está pedindo para entender ele melhor. Para entender melhor. Fala para ele que aqui, para ele não invadir a terra. Não invada. A gente tem mulheres grávidas e anciãs. Espera aí. A gente tem que ir para cá. Não, não vou lutar. Não vou lutar. O que é? Ele disse que ele vai respeitar o povo. Vai respeitar o povo? Tá, tá bem. Então, pede para ele. Mas está conseguindo lutar. Pede para ele sentar agora. Vinte e centímetros. Ele fala assim. Uh! Vai com o André ali. Vem cá. Vem cá. Deixa eu pegar. Vem cá. Vem cá. Ele não entende. Se eu falar para ele assim. Turma, ele não entende. Entendeu? Então, na língua dele, na língua da Leninja, você tem que falar para ele assim. Turma, aí ele vai entrar em hipnose. Calma! Tá bom? E... Fuuu! Calma! 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 O que aconteceu? Ela me desistou. Ela me desistou. Quem? Desistou? Desistou! Desistou? Opa! Só vai! Não pode! Calma! Consci… Calma! 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 Não é o que aconteceu! Calma! Calma! Periscou! Calma! Calma! É uma de Periscou. Calma! Troca de lugar! Troca de lugar! Calma! 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 Criança não pode. Criança não pode. Criança não pode. Criança não pode. Troca. Troca de lugar. Espera aí. Traga pra ela lá. Troca aqui. Gato da linha. Não tem jeito. Não troca então. Não troca. Ela tá meio riscando. Ó, o que foi? Papai. De quem? Só pisa esquerda. Só pisa esquerda. Tchau. 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 Tchau.